Olá, eu sou Mirella Pisani, sejam todos muito bem-vindos pra este, que é o quadro mais amado do YouTube brasileiro! Uhul! Pode vir, pode vir, pode vir! Sejam todos muito bem-vindos! Ó, quero dizer pra vocês o seguinte, semana passada a gente deu uma surtada, né, aconteceu algo diferente aqui neste canal, a gente deu uma aloprada aí no vídeo, né, que fala, mas quero dizer que isso não é do nosso feitio, tá? Aqui a gente leva o conteúdo muito sério, então no vídeo de hoje a gente volta pros moldes normais, tá bom? Então tá bom, só se vocês quiserem muito, novamente, um vídeo naquele formato, então comenta aqui embaixo, que daí a gente pensa nesse caso, porque dá um trabalho desgraçado. Então vamos lá, bora pro vídeo, senhora? Bora, mas assim, é... Hum... Se eu quiser mandar um e-mail... Caso você tenha uma história bem sinistra, assim, bem perturbadora e você queira compartilhar com as pessoas, é isso? É isso, pra onde que eu mando? Manda pra esse e-mail aqui, ó, doissinistra.gmail.com Então vamos lá, vamos pra primeira história, e ela é da... Eu tô girando aqui que nem um... um... peão! Roda, 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 gente! Roda, roda, gente! Que tudo tá patrocinando! Vamos lá, a primeira história é da Giovanna Cristina. Olhos brilhantes! Este é o título. Olá, Mi e Isa, tudo bem com vocês? Sim! Me chamo Giovanna Cristina, sou de Jacareí, São Paulo. Minha história começou em 2020 e acontece até os dias atuais. Bacana, é recente. E o c*** tá travado? Porque aqui a gente lê essas histórias para o quê? Dá uma travada no c***, né? Porque é gostoso, a gente gosta desse clima, dessa sensação de medo e pavor. Numa noite eu estava deitada na cama assistindo vídeos do YouTube, até que umas duas e meia da manhã tive a impressão de ver um vulto entrando no meu quarto. PS, meu quarto não tem porta. Tudo bom? Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas uns minutos depois enxerguei no escuro dois pontinhos brilhantes, como se fossem olhos me encarando entre a minha cama e a cama da minha irmã, bem do meu lado. No começo eu pensei que fosse uma das minhas gatas, porque sempre que as vemos no escuro os olhos delas brilham. Sim, é isso. Faz sentido. Tá lá, ó. Era as gatas no escuro, com o olho brilhando. Tá tudo certo, Giovanna? Não tem problema não. Foi aquele monstro ali, ó. Ali, ó, o nosso companheiro, o nosso novo companheiro. Aliás, precisamos de um nome pra ele, mas eu não vou perder o foco, eu vou voltar pro e-mail. Já comenta aqui embaixo também um possível nome pro nosso novo integrante do canalzinho. Mas vamos voltar pra história aqui da Giovanna. Decidi dormir, mas no dia seguinte, de madrugada também, vi os olhos de novo. E dessa vez, pra ter certeza de que era uma das minhas gatas, decidi tentar passar a mão. Como assim? Giovanna, não precisa não, senhora. A gente olha e a gente acredita. É o gatinho, deixa lá, pra que comprovar, mulher? Meu Deus do céu. Até que, quando viro pra passar a mão, vejo o vulto dos olhinhos brilhantes correndo pra fora do meu quarto e percebo que não era nenhuma das minhas gatas, pois as duas gatas que tenho estavam deitadas, junto comigo e com a minha irmã, cada uma em uma cama. Na noite seguinte, eu vi os olhos brilhantes de novo. Malu, como assim? Mas eu decidi não encarar, pois sempre que eu encarava, ele corria pra fora do quarto. Virei pro outro lado e foi aí que algo aconteceu. Ai meu Deus do céu. Eu vi um braço rodeando a minha cintura, mas só enxergava como uma sombra, sem cor de pele nem nada. Com o c*** já travado, que não passava nem wi-fi, virei de volta para o vulto. E era ele quem estava rodeando a minha cintura. Decidi encará-lo pra ver se ele ia embora, mas diferente das outras noites, ele apenas tirou os braços de mim e foi pra ponta da minha cama, em vez de correr do quarto. Por que que você não correu do quarto? Então, essa é a pergunta de milhões, minha senhora. Giovana! Ele subiu na minha cama e ficou sentado me encarando. Com medo dele fazer algo contra mim, me cobri com a coberta e tentei dormir, mas não consegui. Então, retirei a coberta, olhei pra ponta da cama e ele já havia sumido. Giovana, Giovana, por que fizeste isto, Giovana? Numa outra noite, ele apareceu de novo do lado da cama e ficou ali me encarando. Eu não encarei de volta, com medo dele subir de novo na cama e simplesmente ignorei e fui dormir, morrendo de medo. A pergunta é, como que consegue dormir? O homem na ponta da cama? Com os dois olhos brilhando, te olhando? Ai, ai. Em muitas noites, ele tentava rodear a minha cintura com os braços, mas sempre que eu encarava, ele sumia. Tentei contar pra minha família, mas ninguém acreditou em mim. Até hoje, eu vejo esses olhos brilhantes ao lado da minha cama e simplesmente ignoro. Então, ele não faz nada. Só fica ali, me encarando. Inclusive, neste momento, estou escrevendo de madrugada com ele do meu lado, me olhando. Ah, não. Não, 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 não. Beijo, Giovana. Como é que explica isso, Isabela Calazães? Não sei. Assim, eu estou pensando aqui, será que ele só não quer um abraço, sei lá, tentou rodear a cintura dela assim? Até me enrolei aqui com os fios. Dá um abraço nele, Giovana. Vê se ele não vai embora. Então, beleza. 10 de 10, hein? Gostei dessa história. Olhos brilhantes. Vamos para a próxima história e essa é da Aline. Algo me impediu de sair. Olá, me chamo Aline, tenho 18 anos. Hoje vou contar para vocês o que aconteceu comigo uns dois anos atrás. Não me lembro bem a data, mas sei que era um final de semana como todos os outros. Eu e meus amigos estávamos combinando de ir a uma festa que teria perto de casa. E eu, como de costume, aceitei. Estava tudo pronto e eu já tinha escolhido a minha roupa e tomado banho. Mas senti algo muito forte, como uma voz dizendo para eu não ir àquela festa. Eu ignorei completamente e pensei que fosse apenas uma paranoia da minha cabeça. Então, continuei a me arrumar. Quando eu já estava pronta para ir, senti aquela sensação de novo, só que ainda mais forte. Então, eu decidi não ir. Eram mais ou menos umas duas e meia da manhã e meu celular tocou. Era minha amiga, desesperada. O carro onde eles estavam tinha batido e todos tiveram lesões muito graves, exceto o mais velho do grupo, que acabou falecendo. Na hora, eu fiquei em choque, sem saber o que fazer. Mas depois percebi que se eu tivesse ido, poderia não estar aqui para contar essa história para vocês. Achei pesadíssima. História tensa. História que envolve morte de amigo, negócio de sensação, de que quero ir para a festa, mas não sei se devo. Você já sentiu alguma sensação assim, senhora, na hora que você ia sair? Tirando preguiça, tá? Então não. Vamos para mais uma história e essa é da Cristale e se chama A Criatura. Nossa, que nome moderno, que nome... Que nome high-tech, né? Que nome tão... 2022? Cristale. Então bora para a história. Era mais um dia normal, eu havia acordado às 10 e por volta das 11 comecei a ter uma crise de enxaqueca. Como já é de costume, tomei um remédio e me deitei. Não conseguia adormecer. Fiquei apenas num sono bem leve. Tanto que eu conseguia escutar tudo ao meu redor. Em um momento, eu senti a presença de algo no meu quarto. Porém, a minha mãe já havia saído para trabalhar. Então eu estava completamente sozinha. Começou a travar o... Abri meu olho o suficiente para ver uma criatura bem alta, com longos dedos se aproximar de mim. Eu, sem saber o que fazer, fingi que estava dormindo. Que ideia é essa, Cristale? Sair correndo não seria uma opção. Vou fingir aqui que estou, de repente, né? Apagada, para ver se a criatura some. Ok, voltando. A criatura chegava cada vez mais perto. Até que ela parou do meu lado, levantou a sua mão e a posicionou sobre a minha cabeça. Com seus longos dedos, começou a tirar uma espécie de fumaça preta do meu ouvido. Enquanto ela extraía aquilo do meu ouvido, senti a minha dor indo embora. E, inconscientemente, me senti mais calma e relaxada. Depois de uns três minutos, a criatura se virou e saiu do meu quarto. Poderia acabar aqui o e-mail, né? Seria lindo. Mas não acaba. Vamos lá que tem mais. Alguns minutos se passaram e eu ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Mas continuei deitada, até que senti o ambiente do meu quarto mudando completamente. Abri meus olhos novamente e entrei em choque, quando vi que o chão do meu quarto estava cheio de musgo. E as paredes pareciam ser feitas de pedra. Mas o que me chamou mais atenção foi o cheiro insuportável de enxofre e o ar denso. Me deitei novamente, na esperança daquilo ser apenas um sonho ruim. Era sonho. Com certeza era sonho, Cristal, porque... Né? Era sonho sim. Não era, senhora? Era sonho. Tô aqui assim, ó. Então show, é sonho. Chegamos a essa conclusão. Estava tudo em um grande silêncio, até que escutei sons de casco e se aproximando. Continuei achando que aquilo era sonho e me virei pro lado. Então os sons foram ficando cada vez mais altos, até que eles pararam ao meu lado. Não aguentei o suspense e abri meus olhos. A criatura, que estava em pé na minha frente, tinha a cabeça e as pernas de cabra. Já o tronco e os braços eram de um homem. Fiquei completamente paralisada. Eu não sabia o que fazer. Ele ficou me encarando por poucos segundos, até que levantou a sua mão e a posicionou sobre a minha testa. Na hora, eu fiquei com medo. Espremi os meus olhos e fui desejando voltar para o meu quarto. Com o passar do tempo, fui me acostumando com o toque e fiquei com uma sensação de nostalgia. Até que ele tirou a mão da minha testa e foi embora do meu quarto. Não abri os olhos enquanto não parei de escutar o som dos seus cascos. E dessa vez, quando abri os meus olhos, eu estava de volta no meu quarto e tudo voltou ao normal. Achei bonito. Dez. Dez essa história. Dez de dez. Dá aquela, né? Aquela travada. Mas cara, tem um final feliz. A criatura, o espírito, a sombra, sei lá o que quer que seja, tirou o troço preto do ouvido da menina e acabou com a dor de cabeça. Mas assim, tem uma hora que a história está mó feliz, aí depois mó medo, aí feliz de novo. Eu adorei. Mas é tensa ali, ó. Pelo momento, cara. É um clima assim, meio filme. Isso aqui dá um longa-metragem, menina? Claro, o demônio lá com o casco andando perto dela, eu achei que ele fosse, sei lá, matar ela. Fazer alguma coisa, né? De ruim? É, matar ela não ia, né? Porque senão o que estaria escrevendo esse meio. Do além, a gente já chegou à conclusão que os espíritos assistem o vídeo do canalzinho. Às vezes interagem. É. E a próxima história é da Brenda Juliane. Tá lembrada desse nome? Tô. Tô lembrada. Eita, tu ouviu, senhora? Ouvi. O negócio arrastando. Não tem nada aqui com a gente. Ai, eu gosto quando essas coisas acontecem. É bom que dá emoção. Brenda Juliane, que é um nome já conhecido nosso aqui, porque no ano passado, ela mandou uma história que marcou bastante. É aquela história, minha senhora, da manga. Lembra a história da manga e do cemitério? Caraca! Essa história é muito boa. É, é muito boa. Eu acho que é a senhora, a manga, a velha e o cemitério. A velha senhora da manga nova no cemitério velho. Velho. Alguma coisa assim. A manga nova no cemitério. É o quê? A manga nova no cemitério da velha. A manga nova no cemitério da velha. Enfim, gente, é uma história que envolve cemitérios e mangas e é uma história muito boa. Mas tudo bem, a Brenda Juliane mandou mais uma história maravilhosa pra gente e vamos compartilhar aqui com vocês. Bom, meninas, eu sou de Recife e há um tempo atrás estava sozinha em casa. Então, passei a ter a sensação de ser observada. Pô, quem nunca? Aqui é constante, ai, ai. Era noite, senti vontade de beber água e então me levantei da cama e fui até a cozinha. Ao me virar, senti uma presença em minha sala, mas não imaginei que fosse algo. Eu sempre adorei essas histórias, porém nunca acreditei muito nisso. Não dei tanta importância e continuei a ir em direção à cozinha. Já na cozinha, ouvi uma voz de mulher gritando. Não saí, pois já era tarde, mas esperei ouvir novamente. E nada. Após apagar as luzes para voltar ao quarto, vi no fundo da sala uma silhueta escura de um homem de sobretudo e chapéu preto. E tive certeza de vê-lo se mexer, quando percebeu que eu o observava. Tentei arrumar uma explicação, mas não consegui. Corri para o quarto e, por sorte, fui assistir um filme para ocupar a cabeça. Acabei dormindo... Qual que era o filme? O Chamado! Não, mentira, estou zoando. Acabei dormindo e sonhei com a mesma voz, uma mulher me pedindo ajuda. Acordei e, quando vi, eram três da manhã. O quarto estava escuro e eu, com o corpo completamente arrepiado. Na semana seguinte, como de costume, fui assistir seus vídeos. Então, ouvi a história da Rua Nova. Ai, senhoras, por que vocês me incluem nessas histórias de terror? Não tem nada com isso. Enfim, esse vídeo que a Brenda Juliane está falando é uma lista que a gente fez dos lugares mais assombrados do Brasil. E aí tem essa rua aqui, chama Rua Nova, no Recife. Para quem não assistiu, por favor, assista, tá? É só para contextualizar aí vocês. Então, lembrei que um dia antes disso tudo acontecer, eu fui fazer compras para o final do ano e passei justamente pela Rua Nova, a qual vocês citaram num vídeo recente. E, ao passar pelo antigo casarão, tive uma crise de pânico. Uma senhora me ajudou e, então, eu pude ir embora. Não sabia da história daquele casarão da Rua Nova e só vim descobrir a história por causa do seu vídeo. Aparentemente, foi um crime real e a moça, grávida, havia sido emparedada, ainda viva, em um dos banheiros da casa. O pai dessa moça, que era o homem que havia matado, era descrito no livro como um senhor de, sobretudo, e cartola. É, vale ressaltar que, até hoje, muitos assassinatos a tiro ocorrem naquela rua. Beijos, amo vocês. Brenda Giuliani, Brenda Giuliani, que relato, não? Caraca, ela passou lá, sentiu enxaqueca e viu o homem. Que sentiu enxaqueca? Isso aí, Tutu, que tá falando. A mulher falou que teve uma crise de pânico, Isabela. Mas ela falou que teve... Não foi ela que... Que falou que teve enxaqueca e tomou remédio no início do e-mail. Calazães, ó, já não tá mais conseguindo juntar uma coisa com a outra. Misturou a primeira história com a terceira. Quer dizer, alguém dá férias pra essa menina aqui, produção? Coitada. Vamos lá, vamos pra nossa última história. Lembra de comentar aqui embaixo qual que você mais gostou, qual que é mais fofa, se é que é possível, e qual te deixou com o c*** extravado, combinado? Essa história é da Uiane Ferreira e se chama O Grito. Sabe quando você fica muito cansado e você não tá muito bem na cabeça? É assim que estamos hoje. Vamos lá. Olá, senhoras, me chamo Uiane e sou de Juazeiro do Norte. Já tive várias experiências paranormais, mas essa me marcou muito. Vou fazer um breve resumo pra vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. Bom, eu sempre fui muito apegada à minha avó e à minha tia. Porém, a minha tia se casou com um moço que não gostava de mim. E ele fez a gente se afastar. Parei até de ir na casa da minha avó, pois ele morava lá com elas. Ai, credo, que desagradável. Acabou de chegar na família, já não gosta das pessoas, já afasta todo mundo. Ai, fiz um comentário muito Maria Fifiagão. Uiane, beijo pra você. Bom, certo dia recebi a notícia de que ele estava doente e logo senti que ele não sairia vivo do hospital. Eita! Alguns dias depois, fui visitar a minha mãe e a minha sogra, que moravam no mesmo bairro. E passei o dia todo me sentindo mal, com uma certa angústia. Fui pra igreja pedir a Deus para tirar aquele sentimento ruim de mim. E que ele tirasse o esposo da minha tia daquele sofrimento. Ó, que pessoa boa. O homem nem gosta dela, ela tá lá orando pelo cara. Quero ser tua amiga, Uiane. Fui dormir e lá pela madrugada, acordei com um grito muito sofrido, chamando pelo meu nome. Olhei as horas no celular e eram exatamente 3 e 46. Fiz uma oração e voltei a dormir. Pela manhã, o meu pai chegou pra me avisar que ele havia morrido. Contei o acontecido pra minha mãe. E alguns dias depois, a minha mãe perguntou à minha tia qual foi a hora da morte que estava no atestado. E pasmem, eram 3 e 45 da madrugada. Ou seja, um, um, um minuto depois, a mulher ouviu o grito na noite anterior. Foi só o tempo de sair, de sair, entendeu? Dá uma saia linda e lá. Foi só o tempo, saiu do hospital e apareceu pra menina. Meu Deus do céu. Passados uns dias, já tinha voltado pra minha casa. E ele apareceu pra mim. Como assim? Gente, não sei se era sonho ou realidade. Pois bem, ele estava no escuro e me pedia a luz. Orei a Deus para que eu encaminhasse pra luz e nunca mais o vi. Beijos, espero que gostem. Era isso, senhora? Olha aí, tá vendo? Ele queria provavelmente perdão pelas coisas que ele tinha feito pra menina, por ter afastado ela da família. E queria ajuda, né? Morreu e foi pedir ajuda. É, tem aquela história que depois que morre, todo mundo fica bonzinho. O que que tá a conta? Que língua afiada, hein, senhora? Ah, eu? É, sim, senhora. Você que faz isso comigo. Que me deixa assim, nesse estado. Que eu nem sou assim. Bom, gente, essas foram as histórias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, tô amando cada vez mais esses e-mails de vocês. Continue mandando pra gente. Doisinistra.gmail.com Um beijo, deixa teu like, se inscreve no canal. E até o próximo. Fui!